O Arasatuba registrou a primeira morte por leishmoniose no ano, uma mulher de 39 anos que estava internada na Santa Casa da Cidade. Jéssica Tábuas, ao vivo, tem as informações pra gente. Boa tarde, Tábuas. Oi, Casa Grande, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que acompanham o SBT Interior. Olha, a vítima de 39 anos, identificada como Karina Kajimoto, morava no bairro Humuarama, zona leste de Arasatuba. A paciente foi transferida pro hospital depois de passar por um atendimento em uma UBS da cidade. Inicialmente, a suspeita era de dengue hemorrágica, mas logo foi descartada por meio dos exames que foram realizados. Bom, a Santa Casa, segundo a Santa Casa de Arasatuba, a confirmação da leishmaniose ocorreu dois dias depois da paciente dar entrada ao hospital. A partir deste momento, ela passou a receber uma medicação, um tratamento específico, apresentou bons resultados, mas o quadro clínico dela piorou nos últimos 15 dias. A Vigilância Epidemiológica da cidade confirmou o caso no dia 12 e afirmou ter feito um trabalho de bloqueio na região em que a vítima morava. Só pra vocês terem uma ideia, segundo a Prefeitura, em 2018, foram registrados 15 casos de leishmaniose aqui na cidade e 3 mortes. Ou seja, é um número alarmante pro nosso município. Bom, Casagrande, o velório da Karina está acontecendo neste exato momento na Capela da Saudade e o enterro está previsto para acontecer às 2 horas da tarde em um cemitério particular. Eu volto com você. Tá certo, tá, Boas. Obrigado pelas informações.